Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ARK no canal Onde estamos aqui galera trazendo nada mais nada menos do que uma dica também Uma dica não, uma curiosidade que os inscritos tem No caso, eles estavam perguntando para mim Metralha, como que a gente faz para estar habilitando o dano nessa nova atualização? Cara, é a mesma coisa, não mudou nada No caso não é aqui não, é na parte avançada aqui em cima Vocês vão estar vindo aqui Aqui galera, tem o Disable, não sei o que, PvE, PvP e tal Aí vocês vão procurar Float Damage Test No caso, eu não sou muito bom no inglês, mas está aí No Force, então vamos ver se eu acho aqui Offline Protection, se eu quiser um sistema de offline E também tem um tempo que o cara vai demorar para Tipo assim, dá para mim por um tempo Eu coloco proteção E dou um tempinho aí para ele estar O pessoal está destruindo a base dele, tá? Então vamos lá Estrutura Damage Disable Imprint Deixa eu ver o que mais Cadê, 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 cara? É uma parte para habilitar aqui Por isso que eu estou achando com vocês aqui Porque muitas coisas mudaram, né? Muitas, muitas coisas mesmo Então a gente, às vezes até eu Aqui fico meio perdido, tá? Deixa eu ver aqui de no Damage E tal, não sei o que E tal, deixa eu ver aqui, cara Aqui, galera, vocês vão Aqui no caso é o Ride E tal, Per Experience Deixa eu ver Ó, Flyer Plataform Não, Passive Online Ó, aqui ó Onde ele está habilitado aqui Tá vendo? Show Floating Floating, sei lá Damage Test É aqui, ó Vocês vão habilitar essa opção aqui Vocês vão vir em Advanced Advanced Aqui, ó Na parte de cima Vão descer até embaixo, tá? Vocês podem até colocar no último aqui, ó Coloca no último E habilita A terceira opção De braço Para cima, beleza? Então isso aqui É para habilitar O dano Na hora que você está batendo Nos bichos, tá? Beleza? Like, favorito Tamo junto